Oi, todo mundo! Quem tá preparada pra ver o que que aconteceu depois de ter, né, dado o tupção na minha cara? Tu viu o vídeo, minha amiga, minha louca, minha vida, minha paixão, minha doida. Vou confessar que eu ainda tô meio desconfortável com a maquiagem. Bom dia sem maquiagem. Pra quem fazia maquiagem todos os dias, né, pra gravar e eu fiz vários vídeos aí no canal sem make. Que foi intenso, gente. Eu não sei ainda se tá tudo certo, se tá tudo bem. Meu Deus, eu tô sentindo uma coceira aqui. Será que é isso? Mas eu quero saber, comenta aqui embaixo agora, qual a tua marca de maquiagem baratinha que tu mais gosta. Tem muitas aí no mercado, várias marcas baratinhas que são incríveis. Eu gosto muito de Playboy, eu gosto muito de Natura, eu gosto muito... Natura não é tão baratinha assim, né, acompanhando? Uma paleta da Ruby Rose é uns 50 reais aqui, então é tudo muito caro. Gosto da Dylos, enfim, tem várias marcas. Se eu quero saber, é a tua, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coraçãozinho no teu comentário. Sua louca, tu já curtiu... Tô até dedindo aqui na cama. Mas eu quero saber se tu já deixou o like no vídeo, que é importante pra ajudar a Devinha a chegar 1 milhão e 700... Meu Deus do céu, vocês viram que a gente chegou 1 milhão e 700... Não viu? A gente comemorei esses dias lá no Instagram, aqui no YouTube, tu não tá sabendo, poxa. Sabe? Tipo de louca doida é essa? Mas agora deu o desfalar, já deu o like, já comentou. Vamos ver? Tchuuu! Eu vou começar arrumando este cabelo. Não que eu não tenha arrumado ele, né, gente? Mas eu não parei pra fazer, tipo, uma chapinha nele ou um babyliss. E hoje eu vou querer ele bem diferente, vou querer ele bem lisão. Vocês sempre, quando eu faço enquete, vocês pedem pra deixar ele cacheado. Então dessa vez eu vou alisar. Ele já é liso, né? Mas eu vou deixar ele bem lisão, bem, tipo, chapado. Vou ligar aqui a chapinha, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça. Mas tudo bem. E aí eu separo o cabelo, assim, meio que um pouquinho pra esse, um pouquinho pra baixo. E aí não tem mistério, é só passar a chapinha no cabelo mesmo. Eu vou separando, tipo, mexinhas e aí eu vou fazendo as mexenas, mas... Eu deixo a chapinha bem quente, essa aqui tá bem quentona. E aí eu vou fazendo assim, mexinha por mexinha. E depois eu finalizo todo o cabelo na parte de cima, fazendo a mesma coisa. Eu não faço voltinha nem nada, eu deixo ele o máximo esticado. O máximo que dá. Mas me conta, tu prefere o cabelo lisão ou mais ondulado, cacheado, crespo? Me conta aqui, querida. Que eu vou gostar aqui, ó, do trabalho Marcel. E eu já volto. Tchanão! Olha o cabelinho dela! Gente, ó, meu cabelo está lisérrimo. E ele tá muito comprido, olha isso aqui. Mas não sei. Talvez eu vá cortar ele. E agora... Deixa eu passar a chapinha pra cá. Ah, delicada, né? Eu vou usar esse produtinho aqui do Ação Online, que se chama Meu Liso. E ele é pra passar com o cabelo seco. É tipo um finalizador, ó. Não passei muito, eu tenho medo de pesar o cabelo. Ai, era levinho. Vamos ver como é que vai ficar no cabelo. Vou passar assim, ó. Tem que espalhar em todo o cabelo. Ai, ele é cheirosinho. Tem um cheirinho gostoso. Pra manter esse lisão aqui que eu fiz, né? Porque eu me conheço. Eu vou fazer um call aqui. Vai marcar o cabelo. Eu achei que iria pesar muito o meu cabelo. Mas não. E ele é pra passar seco mesmo. Por isso que eu gostei. Agora que o cabelo está pronto, vamos para o rosto. Que eu vou limpar ele. Eu vou passar um sabonete. Vou dar uma limpada que ele ainda... Pode estar lioso e sujo. Vim aqui pro banheiro. Vai ter um pouco de eco. Sim, meninas? Chega o momento de lavar o rosto. Eu sempre lavo o rosto. Até quando eu não vou fazer maquiagem. Principalmente esses dias que eu fiquei sem fazer maquiagem. Por conta, né? Da alergia que eu ficava toda a ringa. Vai aparecer uma abelha. Ai, tô perdida. Tinha picado na minha capa. Tudo bem. Então eu vou usar a minha fóreo, gente. Olha só o barulhinho. Dá pra escutar. Mas enfim, eu vou deixar o link aqui pra vocês que não conhecem a fóreo. Que é esse aparelhinho que se chama Luna Mini 2. E eu passo em todo o rosto. Eu sinto que qualquer sabonete que eu passe, se eu tiver a Luna Mini 2, eu sinto meu rosto muito mais limpo. Eu vou deixar o link aqui. O primeiro link. Clica nesse link, meu anjo. Obrigada. Tchau, tchau. Mentira. Molhei a fóreo, como deu pra ver. A minha Luna. E vou pegar o sabonete. E colocar aqui. E vou começar a passar no meu rosto. Eu não preciso nem molhar o rosto, gente. Só de molhar a Luna, já faz muita, muita diferença. Sério, não precisa mais nada. Até porque ela é a prova d'água. E ela tem várias potências. Eu vou deixar ela mais forte que eu não sou trouxa. E aí eu vou me passando por todo o rosto. Principalmente na região que o meu rosto é mais propício a ter espinha. E até cravo. A parte mais oleosa do meu rosto, que é bem o centro. A minha pele é bem mista. Mais pra seca do que mista. Mas o queixo é terrível. O nariz, então, meu senhor de céu. E a testa. E agora eu vou levar essa riqueirinha. Agora é o momento de fazer a hidratation. E eu uso alguns cremes, mas é muito relativo pro que tu tem pra tua pele. Mas, primeiro, eu sempre passo uma aguinha assim. Esse aqui é um primer. Mas eu gosto de passar... Quando eu não vou passar maquiagem, eu aplico ele diretão assim. Sem dar nem piedade, amor. Mas quando eu vou passar maquiagem, eu vou passar ele e aplicar ele depois de todos os cremes. O primeiro creme que eu uso é o creme pro rosto. Que é esse aqui. Todos os cremes que eu tô usando são da Profuse. Que é uma marca muito, muito boa. E aí eu espalho por tudo, gente. E agora eu vou pro hidratante. Que é na região dos olhos. Que eu acho muito importante hidratar. Principalmente eu que não tive alergia. Então eu cocei bastante o olho. E ele ficou bem sensível, bem assadinho. Vou passar também um negócio que é pros olhos. Resmo da Profuse. Esse aqui já tá acabando. Eu amo muito ele. E prontinho. Pele hidratada. Se tu não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar no card aqui em cima. E é aqui no bairro de informações. O vídeo da desgraça. Eu não vou fazer muita coisa nos olhos. Eu vou passar só um curritivinho. Pra cancelar o tom da pálpebra. E eu também não vou passar muita sombra. Mas eu quero fazer uma coisa mais fofinha. Que nem eu. O reboco vai ser pequeno. Quer dizer, não vai ser pequeno. Vai ser master blaster. Mas a partir dos olhos eu vou fazer só uma sombrinha esfumadinha. Vocês vão ver só. Eu vou usar uma paletinha da Natura. Que se chama Natura Una. Sexteto de sombra. Só se chama isso. É uma paletinha que eu tenho há muito tempo. Ela é muito bonitinha. Ó, gente. Ela é bem coloridinha. E eu vou usar esse tomzinho aqui pra iluminar. E o rosinha pra fazer um esfumalho. Show de balas. Eu sempre começo iluminando a sobrancelha. E com o vinho seu bem gordão. Eu vou esfumar com essa sombrinha rojinha. Bem menininha. E aí eu esfumo em toda a pálpebra. Eu vou até lá em cima. E lá pra dentro também. Ah, gostei, gente. Ficou bem fofo. Sai um pouco do marrom, sabe? Mas é a mesma coisa nesse outro lado. Fiz aí o esfumado dos olhos. E agora eu tô na dúvida se eu passo delineador ou não. Um, porque eu estou com preguiça. E dois, porque eu acho que ia ficar mais bonito. Mas a preguiça tá aqui. Não, mas eu vou passar delineador. Vou passar. Tô rebelde. É o delineador, meu gatinho, da boca rosa. Tô adorando ele. E aí eu vou fazer o delineador dele. Agora vem o grande problema, né? Que é fazer a mesma coisa no outro olho. Mas tudo bem. Vamos lá. Fiz o delineado. E agora eu vou passar a máscara de cílios. Eu gosto muito dessa daqui. Vocês já sabem. E eu não vou passar muito não. Porque... Como eu só vou gravar. E a gente só vai fazer esse teste pra ver se não dá mais o meu olho. Não preciso passar tanto. O cílio que eu vou usar vai ser esse daqui. Da Kiss New York. Que eu não sei o modelo dele. Mas esse aqui, tipo, o que eu sempre uso. Agora eu vou aplicar pra dar uma ajeitada nessa cara. Porque só o cílio já faz muita diferença. Agora vamos para a pele. Na pele... Ah, depois eu termino o olho, tá? Eu ainda tô com a colinha branca do... Do... Da cola. Ah, tô ainda com a colinha branca da cola. Lógico, do cílio. E ela tá secando ainda. Mais coisa pra fazer no olho, na parte de baixo. Fazemos depois. Vamos para o primer. Esse aqui é da Ruby Rose. Que é muito bom esse primer. Eu gosto de pensar aqui e aqui. E vou passar aqui aonde eu gosto. De deixar essa região mais lisinha e sem poros. Que é bem do nariz. Do nariz e abaixo aqui do olho. A base que eu vou usar vai ser essa aqui da Dylos. Eu tô gostando muito dessa base. Em vídeo, gente. Em primeira impressão, assim, sempre fica mais claro. Mas ela oxida... Opa! Mas, pessoalmente, ela não fica estourada como fica em vídeo. Acredito que seja por causa da luz. Mas na loja mesmo eu testei. Já usei ela várias vezes. Eu amo essa base. E aí eu vou espalhar por todo o rosto. Olha só como parece mais branco que o meu tom de pele. Mas oxida. Essa base oxida bastante. E depois fica certinho o meu tom. Tá? Mas é triste passar a base, assim, com os brincos grandes, né? Eu vou até tirar. Ah, vou me desmontar aqui, galera. Ai, meu Deus. Vou arrancar meu rosto. E agora eu termino de passar por todo o rosto. Base aplicada. Vamos para o corretivo. Eu vou usar o meu de sempre, que é o da Tractor. Que ele sempre se sai bem nos vídeos e tal. Gosto muito dele. Até agora eu tô com o zóio, hein, gente? Tô com o zóio. Com o zóio. Eu vou passar a espondinha pra espalhar esse corretivo. Antes de selar essa pele... Tá muito pá com essa luz, gente. Eu juro que não vai ficar assim. Eu vou passar um iluminador. Esse aqui é da Kiss Beauty. Vou passar nos pontos que eu gosto de iluminar mais. E já vou esfumando com a esponjinha. Olha que coisa mais linda. Não dá pra ver, né? Nariz. Queixinho. Agora vamos selar essa pele. Eu vou usar o pó que eu comprei faz pouco tempo e eu adorei. Que é da Love Beauty. E esse aqui é o banana. Bananita. Daí eu venho com uma esponjinha seca. Pego bastante pó. Quando eu falo bastante, gente, é bastante. E sela aqui embaixo. E sela, né, onde sempre tu sente necessidade de deixar mais seladinho. Daí eu venho com outro pó. Um pó qualquer e um pincel bem gordão. E eu aplico nas outras partes do rosto que eu não fiz o baking. Eu também gosto de vir com uma esponja pequenininha. Viro no pó solto. Isso depois de esfumar todo o rosto, né? E intensificar esse baking. Aonde eu já fiz. Tipo, no nariz. E nessa lateralzinha aqui, eu gosto de fazer só depois. Como agora eu tô fazendo. De bronzer, eu vou usar esse aqui. O Natura Una. Pérolas efeito bronzeado. São umas perolezinhas. Que... Ai! O problema é que elas caem, né? Daí eu venho com o pincel bem grandão. Tomar cuidado com esse troço aqui. É bem pigmentado. E aí eu faço, né? Aqui do ladinho. Bem linda. Bronzeada. Olha que lindo, gente. Amém? Mesma coisa do outro lado. Meu Deus do céu. Dei a chinelada aqui, né? Vou subir um pouquinho. Na bruxessa. Vou dar aquela bronzeadinha. Testinha. Adoro. Queixada. Acho que tá bom, né? Isso não vai ficar demais. E de blush. Eu vou usar um blush que eu não uso quase nunca. Mas que eu adoro. Que é esse aqui da Colos. Que é o número 3 Malva. Ele é um tom... É um rosinha com um brilhinho muito fofo. E aí o blush, gente. Eu adoro, sabe? Ele é muito pigmentado. Muito cuidado, gente. Batidinhas do lado. As batidinhas do outro. Ai, que lindo! Esse blush é muito lindo. Olha aqui como eu tô com chinelada. Deixa eu dar uma esfumada com de pó. E já vou barrer aqui embaixo, ó. Pra fazer esse detalhe de... Ai, tô coradinha. Não vi que peguei muito sol. Quando eu vi, eu já tava assim. Toda menina da cora dela. Aconteceu. Eu não vi, nem percebi. Agora vou para o uso. Pra treinar os olhos. Ah, não. Vamos pro blush, né? Pro blush já foi, louca. Pro iluminador, eu vou usar essa paletinha de iluminadores. Da Ruby Rose. O nome dela é Highlight Palette. Angel Flash. Que a Joaquina fez o favor de quebrada, meus amores. Sobraram três cores. Duas cores e meia. Vou tentar usar essa cor aqui. Que era um pouquinho mais douradinha. E vou passar aqui do latinho. Ai, que lindo! Vocês tão vendo como ele é maravilhoso? O meu medo agora, gente, tá nas paletas de iluminador, entendeu? E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, lógico. Ai, que coisa valenda. Passar também na pontinha do nariz. Que eu amo. Arco do cupido. Com esse iluminador mais douradinho, eu vou passar no meu cantinho interno, no cantinho lacrimal. E aí que tá o perigo. Quem viu o outro vídeo sabe, mas essa paleta não é pra me dar, né? Essa paleta da Ruby Rose não é pra me dar alergia, pelo amor de Deus. Não foi essa que aconteceu, não. Inclusive, gente, a paleta de iluminador que me deu alergia. Ela tinha quatro iluminadores, ó. E já passei pra frente, entendeu? Não quero mais ela. Como o iluminador faz diferença na vida de uma pessoa. E agora eu vou finalizar essa parte aqui de baixo. Eu vou usar esse bronzer aqui da Vult, que é maravilhoso. Com um pincelzinho fininho, eu vou esfumar, gente, os meus cílios inferiores. Esse bronzer é só pra dar uma profundidade, ficar mais um tchan. Olha que lindo que fica, que diferença que faz de um olho pro outro. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Nada demais. E pra finalizar, logicamente, máscara de cílios nos cílios inferiores. Eu também não vou passar muito, não. Passa mais no cantinho externo. Já nos lábios, gente, eu tô bem na dúvida se eu passo só o lip balm. E um fãs da minha vida. Mas eu acho que eu vou passar. Vou usar esse batom aqui. Ele tem um tom de... É um tom muito bonito. É um rosa meio queimados. Ó, acho que vai combinar com a maquiagem. Bem bonito. E assim, não dá cinco minutos e eu tiro batom. É uma coisa impressionante. A primeira coisa que eu tiro da maquiagem é o batom, gente. E na maioria dos vídeos que eu gravo aqui no canal, eu tô sem batom. Pode reparar aí. E essa foi a make. Vou confessar que eu fiquei um pouco, assim, ainda tô um pouco receosa na questão de... Passar o reboco na cara. Não sei como é que vai ser. Eu espero que eu não tenha mais nenhuma reação. Foi algo que me assustou muito. Me olhando aqui no espelho. Parece que tá tudo ok. Minha cara, minha pele. Tá meio que normal. Eu espero que continue assim. Todos os produtos que eu usei são produtos que eu já tô acostumada a usar. Não teve nada novo. A paleta que eu usei quando eu tava... Quando me deu alergia foi uma paleta que eu tinha comprado há três dias. A paleta não tava vencida. Vence só em 2027, 2026. Então foi realmente alguma coisa naquela paleta que não deu certo pra mim. E aí, doida? Me conta. Até parei aqui, ó. Gostou do vídeo? O que que tu achou? Que minha pele tá melhor? Meu olhinho tá melhor? Tava feio, né? Tu viu o vídeo, né? Mas, ó. Eu acho que melhorou. Eu acho que deixou. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o batom. Falei que vai tirar o batom, né? Vou tirar o batom. Eu vou comer. E aí, assim, eu vou gravar vários, 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 vários vídeos pra vocês. Vídeos muito legais. Mas, assim, eu preciso da tua ajuda. Deixa aí nos comentários. Bebe, grava qual o desafio que tu quer que eu grave. Bebe, grava o desafio da pipoca. Qual é o desafio da pipoca? Eu não sei, não existe. Acabei de inventar, entendeu? É assim que funciona. Comentem aqui vários desafios, coisas legais que vocês querem ver aqui no canal. Todos os vídeos que vocês gostam de ver aí pelo YouTube, eu vou fazer. Agora sim, chega de blá blá blá. E a minha bunda, né? Porque a gente tá no final do vídeo. Eu tô falando o início. Ai, meu Deus. Mas é isso. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau. Mua. 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 Mua.